Entra tudo aqui, tua casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Brilhe a tua glória, se envolva com teu fogo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos, acende a chama que venha do teu reino Nós nos rendemos e tu te entregamos pra sempre Cantaremos, nós invocamos, acende a chama que venha do teu reino Nós nos rendemos e tu te entregamos pra sempre Contaremos, rosana, rosana O noivo vem, o noivo vem Rosana, rosana O noivo vem, o noivo vem Entra tudo aqui, tua casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Brilhe a tua glória, se envolva com teu fogo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos, acende a chama que venha do teu reino Nós nos rendemos e tu te entregamos pra sempre Cantaremos, nós invocamos, acende a chama que venha do teu reino Nós nos rendemos e tu te entregamos pra sempre Cantaremos, 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 rosana, rosana O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, rosana Rosana, 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 rosana O noivo vem, o noivo vem Rosana, rosana, rosana O noivo vem Rosona, rosona O noivo vem O noivo vem Nós invocamos a sede Chama que venha do teu reino Nós nos rendemos E tudo entregamos pra sempre Cantaremos Nós invocamos a sede Chama que venha do teu reino Nós nos rendemos E tudo entregamos Pra sempre Cantaremos Rosona Rosona O noivo vem O noivo vem Ele vem Rosana 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 O noivo vem O noivo vem Ele 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 vem O noivo vem Ele vem Ele vem